Olá, muito boa tarde para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil nessa segunda-feira que já começou com ocorrência, viu meus amigos? Já vai curtindo, comentando de onde você nos assiste, também compartilha nossa transmissão para a gente estar levando para você essas informações que são diretamente aqui da zona leste de Manaus. Olha só, a polícia militar nas ruas de Manaus acaba de deflagrar um esconderijo de uma facção criminosa. Várias drogas e armamentos, um arsenal de guerra, meus amigos, foram apreendidos e trazidos aqui para o 14º DIP. E olha só, os faccionistas também foram presos. A gente vai ter mais detalhes agora com o sargento Aldivan da 30ª Cicom. Muito boa tarde, sargento. Excelente o trabalho da polícia militar. Foram presos os dois indivíduos. Exatamente, boa tarde. Isso é um trabalho de informações, né? A população colaborando com a 30ª Cicom informou que ali na rua Samambaia, o Beco Samambaia, tinha alguns indivíduos comercializando entorpecentes com arma de fogo. Foi feita uma incursão lá. Durante a incursão já foi apreendido um infrator, que ele estava de posse de uma pistola na cintura e algumas poções de entorpecentes. Indagado esse indivíduo a respeito do armamento dessa facção, ele disse que estaria sem armamento disponível no momento, porque estaria de posse de um armeiro dessa facção. Inclusive que ele estaria com mais oito armas de fogo desse grupo. E aí ele decidiu colaborar com as equipes. Esse segundo indivíduo estaria na rua Belfor Roxo, no bairro de Osso Teixeira. Foi deslocado as equipes até esse local e apreendido por ele mais oito armas de fogo, pistolas, calibre 12, revólveres e também 350 gramas de entorpecentes, que ele diz que era da sua esposa, que estaria guardando para o seu cunhado, que está no sistema prisional. Olha só, gente, um laboratório de drogas, de uma facção criminosa. Para você que nos acompanha aqui pelo Instagram do seu portal ITVCM7 Brasil, você pode estar correndo aqui para a nossa transmissão no Facebook, que a gente vai mostrar para você aí toda essa droga e esse armamento, várias armas, munições que foram apreendidas ali. A gente vai ter mais detalhes aqui com o Sargento Aldivão. Sargento, esse segundo indivíduo ele seria um armeiro. Explica para a gente como é que é que funciona ali dentro essa função. Exatamente. Ele, por ser torneiro mecânico, todo esse armamento que teria algum problema, algum problema de manutenção para se fazer, essa facção procurava ele. E ele já estaria já linkado com esses membros dessa organização. Inclusive ele fazia manutenção em arma longa e arma curta também. Agora o que é que acontece com eles? Exatamente. Eles foram apreendidos com nove armas de fogo, drogas e uma balança de precisão. Foram conduzidos até o 14º DIP e estão sendo flagranteados aqui, né? Por tráfico e associação criminosa. Sargento, é muito importante também o apoio da população de bem nas denúncias, não é mesmo? Tem algum número aí de contato com a 30ª CICOM para as pessoas poderem estar fazendo as suas denúncias em absoluto sigilo? Exatamente. Nós temos um canal direto com a população aqui do Jorge Teixeira, João Paulo, dos ramais de Brasileirinho, Ipiranga, que é o linha direta, que é o 98842-1732. A denúncia é feita de maneira anônima, não precisa se identificar. E a gente vai checar e vamos dar uma resposta da população. Obrigada, Sargento. Excelente o trabalho da nossa Polícia Militar. Olha só, esses dois integrantes de facção criminosa foram trazidos aqui para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia e após os procedimentos cabíveis, eles vão ficar à disposição da Justiça. Todos os detalhes você também confere acessando o cimesetbrasil.com. A nossa equipe segue de plantão aqui pelas ruas de Manaus. Daqui a pouquinho a gente volta de qualquer ponto da cidade trazendo mais informações. As imagens são de Cristiano Chimenez. Eu sou Carol Dias para o portal ITV-CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Olha só. Agora, supera. Obrigado.